A pergunta vem tratando de uma declaração de um agricultor pobre, humilde, sofrido do interior do Paraná. Paraná que tem muitos nordestinos e que recebeu do presidente do PT, lá no Paraná, os nordestinos, a seguinte frase. O Nordeste já é uma espécie de gueto, onde vivem hoje mais de 30 milhões de pessoas praticamente inúteis para o resto do país. E ele continua, se houvesse uma catástrofe ou epidemia que matasse metade da população do Nordeste, provavelmente não sentiríamos falta, porque essa parcela da população não trabalha para nenhum setor industrial e pouco contribui. Declaração do presidente do PT do Paraná. Não respondeu o deputado, candidato meu adversário, essa afirmação do presidente do PT, que quer matar uma prova do nazismo que domina, do fascismo e da intolerância que domina as hostes deste partido, que é simplesmente dizimar metade da população, matar metade da população do Nordeste brasileiro. E outra coisa, classe dominante? Aqueles que são da classe dominante estão com o meu adversário? O presidente da república, o senhor José Sarney, e todos os seus familiares, reiteradas vezes, hoje ainda, o seu assessor particular, o senhor Marzagão, declara que o senhor Sarney e toda a sua família estão apoiando e vão votar no outro candidato. Não é em mim. Quem está sendo processado pelo Sarney sou eu. Eu tenho um processo contra mim pelas críticas que eu faço e fiz a este governo incompetente e irresponsável que aí está. O Sarney está com o meu adversário. Como também todos os outros. Se juntaram todos e estão eles, eles sim. Essa elite política chamada elite, entre aspas, política, está do lado de lá. Está do outro lado do muro de Berlim. Eu estou do lado de cá, onde se respira a liberdade e se respeita a democracia. Uai, seu app de vídeos curtos.